É isso aí galera, estamos aqui no Lutearia Oliver, com mais um cavaquinho vendido aí, esse cavaquinho aqui vai pra longe, vai pra Maísa, que mora lá em Nova Aurora, Paraná, é isso mesmo, Lúcio? Paraná, né? É isso aí. Vai lá pro Paraná, cavaquinho da marca Oliver, e se você não comprou, compre lá no meu site, lá em www.emersonbrasamusic.com.br e a DVD da Maísa, cadê o DVD da Maísa? A gente tá por aí, não sei onde foi parar, acho que tá lá no carro, tá lá no carro. O DVDzinho dela tá lá no carro também, tá junto, a gente vai tá pegando lá. Esse outro cavaquinho vai pro Rio Grande do Sul também, que era do Anorã, Anorã, é outro, é outro, é outro, tá lá no banco de trás, no banco de trás, do motorista. E esse banjo aqui, também quem encomendou esse banjo aqui foi o Robenilson, lá de Bahia. A gente vai tá mandando pra ele lá da Bahia, tá chegando o banjinho daqui a pouquinho. O cavaquinho da marca Oliver, pro Rio Grande do Sul, Anorã, Anorã, um negocinho, mais ou menos assim, né? Amorã, Amorã. E o cavaquinho da Maísa também, lá de Paraná, com a pochira, que ela pediu, a Lúcio ficou a pochira aí, com a palheta de brinde. Se você não comprou no meu site, entre lá em www.emersonbrasamusic.com.br. Valeu! Tchau! Tchau!